Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Brigada Militar recuperou neste sábado, 15 de julho, uma moto que estava em ocorrência de furto desde março deste ano. A recuperação ocorreu em Centinado do Sul, onde a guarnição de serviços realizava patrulhamento e avistou um jovem realizando manobras perigosas com a moto. O jovem, identificado pela polícia como menor de idade, conseguiu fugir para uma mata e se esconder, não sendo localizado. A moto, que originalmente tinha placas IML6728 e área de cor azul, circulava com placas frias e pintadas de preto. O veículo foi recolhido para depósitos de Camacuã e a corrente registrada na delegacia de pronto atendimento.